A Sony do Brasil nos enviou esse produto e a gente vai fazer uma breve avaliação desse produto e dizer pra vocês se é realmente interessante ou não. Solta a vinheta, larga o like e vamos nessa. E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com esse Redphone que foi enviado pela Sony do Brasil, pois é, a empresa Sony, e a gente vai fazer uma avaliação agora, tirar ele da caixa, fazer um pequeno unboxing, um breve unboxing, e esse é, eu fui dar uma consultada na internet sobre esse produto e vi que ele custa aproximadamente 799 reais, ele deve ser no mínimo muito bom. Então vamos aqui abrir a caixa, vou abrir aqui pelo fundo, porque não estou com o estilete aqui. Vindo uma caixa muito chique, inclusive. Agora vamos ver como que é ele aqui, nossa caixa é bem chique, olha só isso, mano. Olhem só isso. É realmente um produto muito bom. Aqui está o QR Code, pra você provavelmente baixar um aplicativo e fazer conexão entre o smartphone, e fazer uma interação entre o smartphone e o acessório. Aqui está o manual de instruções, em português inclusive, porque como foi a Sony do Brasil que nos enviou, então tem o idioma português e também tem em inglês. E olha só isso, mano. Olha só isso. Mostra aí de perto pra vocês, olha só esses controles. Mano. Realmente ele deve valer o que custa. É um produto muito interessante. Agora vamos fazer a conexão com o meu smartphone. E verificar se o som é de ótima qualidade. Pois bem pessoal, fiz aqui a conexão através do meu smartphone. Estou aqui tocando a música e infelizmente não tem como vocês saberem a qualidade, mas posso adiantar que é muito bom. Você vai pagar 700 reais à toa, né? E ele vem também aqui na caixa, com esse acessóriozinho, pra você conectar diretamente no smartphone, sem precisar conectar via Bluetooth. Conectei via Bluetooth aqui e não tive nenhum problema. Ele tem um aplicativo auxiliar pra fazer uma interação entre o smartphone e o acessório. Ele também tem um cabo carregador. E é o produto... Ah, também vem com esses montes de papel aqui, ó. Um monte de papéis na caixa do produto. E é de fato um ótimo acessório. Ele tem aqui os controlezinhos, como vocês podem ver, aqui pra adiantar a música, voltar à música anterior, também dá uma pausa ou um play. O controle de volume. Dá um play. E aqui o botão de ligar, né? Fica aqui indicando que o Bluetooth está ativado em ação. Aqui o conectorzinho pra você conectar e fazer o carregamento do acessório. E aqui o cabo pra você conectar o acessório diretamente no smartphone, sem a conexão Bluetooth. Esse botão aqui, ainda não sei pra que é, mas deve ser pra alguma utilidade. Ele tem ajustes aqui, né? Muito confortável. Encaixou perfeitamente na minha cabeça. Você que tem um cabeção, olha só. Ele permite abrir mais ainda, ó. Você que tem uma cabeça de nós todos. Então é um acessório muito interessante. Enfim, pessoal. A Sony Brasil foi que nos enviou esse fone de ouvido. E na descrição do vídeo eu vou deixar o link de compra, um link promocional, que dá 20% de desconto se você utilizar o cupom de desconto que eu tô deixando também na descrição do vídeo. Vale 20% de desconto. É um descontão. Então se você tá querendo um fone topzera, esse aqui da Sony é uma boa opção. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.